Música Meus amigos, estamos aqui com a lenda da música japonesa, muito conhecida também entre os brasileiros, Miyazawa-san. Vamos aqui bater um papo, saber um pouco mais da vida desse espetáculo, desse artista japonês. Miyazawa-san, bonitinho a alguém aqui nesse caso. Muito prazer. E aí você se Matou, vamos te dar um pouco mais do Brasil. Mas eu vou te dar um pouco mais do caso. Eu sou a Eu já fiz o festival de debut, mas a banda não trabalha, mas eu também sou sozinha. No mês de 8 de fevereiro, eu fui para o festival de São Paulo e me saíram, e eu me lembro de novo. Eu me lembro de um abraço com o Brasil. Miáza wa Sanku sempre foi um sucesso muito grande nessa banda japonesa, agora fazendo esse trabalho solo. E também no Brasil, no mês 8 ele esteve por lá, foi um verdadeiro sucesso, mas se não poderia faltar aqui no Brasil, de Hamamatsu. E aí, o Brasil no evento tem, e o que você acha, né? Brasileiros junto com os eventos? Eu gosto de Brasileiro de música, então eu fui para Brasileiro, mas quando eu fui para o tempo, o brasileiro de vida, o conhecimento da cultura, foi muito影響ado, e também, os japoneses também gostaram do festival, o que vocês sabem, e? os japoneses, os japoneses que weremães! Porque eu gostaria de fazer uma série de festivização, então, eu acho que estou gostaria de fazer uma série de festivistas, porque eu gostaria de coisas se draw. Afinal, o que vocês gostariam de fazer um grande lugar no Brasileiro de participar, porque eu gostaria de ter um grande lugar. Sim, sim. Sim, sim. O que vai ser de língas? Com certeza de língas são diferentes. Mas, como você acha que pode ser mais importante? O que vai ser? Bem, com o que você acha que é a música? Com o que você acha que é a música, ou 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 a música? mas com a música ou a dança, são muito bem. É importante que os cair da sua força de verão, com a gente o que se nos preocupa com a gente, com a gente se ajuda a peça, com a gente se preocupa com a gente. Então, como o festival é muito importante. Temos que os cair dos juntos, mas também que o pessoal, eles se transformam com o mundo. E hoje no show é como nós? O que é que nós já vimos? Ou não. Sim, sim. Na verdadeira, a gente tem que ir ao Brasil, ou ao Noriz, ou no Brasil, e muitos artistas, e também muitos artistas, e muitos artistas, em que eles já estão aqui, porém, ou não, ou não, é muito importante. Eu acho que é o meu amigo. E eu tenho uma palavra que não tenha luta. Eu não tenho que acolhar. Mas eu tenho que fazer um vídeo para o Brasil. Por favor, eu me pergunto para você. Então, eu vou te dar um dia 115 de julio. Que é o dia da Bássaro. Fizime o ano do Niko El Festival. Eu estou gostando de ter uma festa de hoje. E agora eu estou com a música. E eu fiz um concerto, então, em São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Londrina, e eu gostaria de cantar. Então, nos vemos em Brasileiro. É o Miyazawa-san. Está dado o recado de Miyazawa-san. Meus amigos, eu tenho certeza absoluta, como ele disse para nós, que através da cultura brasileira, os nossos costumes, muito tem acrescentado a ele. Eu imagino que muito mais para nós. Alguém como Miyazawa-san acrescentando mais na parte musical e em todos os aspectos que envolvem Brasil e Japão. Nosso muito obrigado. Miyazawa-san, obrigado. Muito obrigado.